E aí 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 Obrigado amigo Vá lá Está bem, eu vou a caminho Acho que para a próxima vou de elevador E aí Muito bem, ali está a torre Estamos muito perto Obrigado pela informação senhor, óbvio Não olhos para baixo Não olhos para baixo, não olhos para baixo Não olhos para baixo Não olhos para baixo Não olhos para baixo E aí E aí E aí E aí E aí Apenha-se! Estás mais gordo! Ah merda, foi por pouco. Ok, não há mais barulhos para mim. Ok, eu trato disto. Ah, é a tua vez. Outra vez. Vou atrás de ti. Calma-me sempre. Há um gajo em cima, há um gajo em cima! Já foste. Há um gajo em baixo, há um gajo em baixo. Sim, grande vista. Eu vejo a tua casa. Vamos embora. Há um guarda por baixo de ti. Quase lá. Pois, mas porque é que as luzes estão acesas? A Chloe trata disso. Não te preocupes. Ah merda! Não conseguimos ficar mais perto com a Torre Iluminado. O que é que ela está a fazer? Anda, Chloe. Ah, é assim mesmo. O que é que ela está a fazer? Ok. Podemos ir. Senhoras, primeiro. Engraçado. Aqui vamos. Ah, aqui está ela. Pois, e ali está o alarme. Primeiro temos de abrir isto, senão o alarme dispara assim que tocarmos no vidro. É na boa. Voilá. Muito bem. Tens a certeza que é esta? Bem, acho que só há uma maneira de descobrir. Desculpa, Marco. Merda. Bem, podes dizê-lo outra vez, meu. É só isto? Mas isto não serve para nada. A luz do grande Khan. Espera um pouco. O que estás a fazer? É a resina. Vai arder. E? Dá-me o teu isqueiro. Achas que é boa ideia fazer isso aqui? Vá lá. Uau. Deixa-me ver. Os nossos navios foram levados para Java, por uma grande onda. Parece que foram atingidos por um tsunami. Alguros na costa oeste de Borneo. Ah, boa. Assim já sei onde é. Ah, olha. Esta montanha deve ter sido a marca terrestre onde foram parar. Encontramos esta montanha e encontramos os navios. É, bom trabalho. Espera, espera. Há mais. É assim. Era como se o próprio oceano lutasse para se livrar da carga terrível. Que trazíamos de Shambhala. A maldição de Chintamani. E se diste alguma coisa? Shambhala? Oh, meu Deus, Flynn. O que é? O Marco Polo encontrou Shambhala. Shangri-La. Estás a brincar? Estás a brincar. Se estavam a carregar a pedra de Chintamani, ainda deve lá estar. Isto é tudo muito fascinante, mas nós temos mesmo de ir. Sim. Vou já atrás de ti. O que estás a fazer? Desculpa, amigo. É aqui que nos separamos. Espera, Flynn. Tínhamos um plano. Não. Tu tinhas um plano. E eu tenho outro plano só o meu. Vá, dá-me a corda. Não sejas parvo. Ah, sim, claro. Tu és a mente brilhante. Só que te esqueceste de um pequeno pormenor. Não foi sócio. E o que vais fazer? Matar-me? Não. Só preciso que te afastes por uns tempos. Merda. Pensas que eu não sabia dos navios desde o princípio? Qualquer puto conseguiria descobrir isso, pá. Flynn, ouve. Tens de admitir, gênio. Foste enganado. Ah, ainda não. Tens de dar uma oportunidade aos guardas. Ok. Esta é a minha deixa. Sem ressentimentos, hein? Raios de bar, Tom Flynn. Não, 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 não. Ok. Agora que estou alinhado. Ok. Muito bem. Pensa, Knight. Pensa. Isso, ali está. Não, 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 não. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem que chegar aquela escada. Ó. Não, 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 não... ... ... Adeusinho, falhados. Esqueceste de um pequeno pormenor, não é, sócio? O quê? Admite, Spertinho, foste enganado A sério? Ei, 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 ei Paravalhão, estás a estragar o espetáculo Ah, mas que pena Sully! Não te posso deixar sozinho por um minuto Oh, meu, é mesmo bom ver-te Como estás, rapaz? Eu estou ótimo Bem Eu tive de subornar uns quantos Gastei o resto do teu dinheiro e uma boa quantia do meu, mas olha Fogo, cheiras de mal Pois, mas não estou mal como esse charuto Já Ei, como me encontraste? Bem, uma amiga tua pediu-me ajuda Olá, Nate Oh, não, não Oh, espera lá Pune-a na rua e fecha a porta, é mais seguro aqui dentro Não és capaz de esperar um pouco? Ouve-a primeiro Obrigada, Victor Ei, desculpa lá, Sully Mas não és propriamente um bom juiz de caráter Em especial no que toca a mulheres Tens razão Todas iguais Meu Deus Oh, não, não é assim tão mal Olha, tenho o meu próprio balde Na última cela éramos oito a partilhar o balde Ouve, Nate Fico muito agradecido por teres passado por cá Mas se tu e o Flynn não me tivessem linchado à grande Espera-me A apodrecer neste monte de merda há mais de três meses Nate Por isso, desculpa lá eu não saltar de alegria para os teus braços Eu não tive nada a ver com isso Claro Eu disse-te Ele não me vai ouvir Esquece isso Nate Eles encontraram os navios Em Brunel? Sim E a pedra de Tincamani? Mas como é que tu sabes disso? Achas que o Flynn seria capaz de descobri-la sozinho? Ok, bem visto Não, eles ainda não a encontraram Eles quem? O Flynn e o cliente dele O Lassarevich Tu sabes, o maluco Eles estão a trabalhar juntos desde o princípio Pronto, ok Se ainda não encontraram a pedra, então há tempo Vais levar-nos até ao local Vamos arrancar aquele tesouro debaixo dos narizes deles Por essa não esperam Pois, mas cá se fazem, cá se pagam Olha, chamavam-lhe a joia dos desejos É um objeto místico Tipo um cálice sagrado budista? Exatamente Obrigada Soli, ouviste No reino de Sambala Encontra-se o objeto mais precioso de todo o mundo Uma safira perfeita e pura De um azul profundo Maior que a envergadura dos braços de um homem Uh, isso deve valer milhões Centenas de milhões Disseste que havia mais documentos? Muito mais O Lassarevich pagou um balúrdeo pelo diário do Marco Polo Ele anda atrás da pedra de Tincamani há anos Bem, se ele tem contato com o Flynn para encontrar Não admiro o azar que tem tido Se eu visse os documentos do Lassarevich Encontrava essa pedra Tem calma, cowboy É mais fácil falar do que fazer Os documentos estão na tenda dele E a tenda dele está no meio do acampamento Parece um recinto militar Há soldados por todo o lado Bem, por isso é um trabalho para um infiltrado Alguém que conhecem e em quem confiam Ah, ok, já estou a perceber tudo Preciso de uma diversão Dá-me cinco minutos naquela tenda Não preciso mais A sério? Cinco minutos? Bem, assim nem preciso despir a blusa Chloe, eu estava a pensar numa explosão Ou isso Também se pode arranjar Entras? É claro que sim Eu já tinha entrada antes de ti Chloe, estás a ouvir? Alto e bom som Estamos a chegar perto Ok, eu coloquei explosivos ao longo do perímetro do acampamento Vocês só têm de armá-los O primeiro deve estar mesmo à vossa frente Aqui está Também deixei lá o detonador Aham, é isso mesmo Muito bem O primeiro está armado Não, não toques no botão É este Assim que armarem todos os explosivos Só têm de ativar o detonador E começa o espetáculo Nem vão saber o que os atingiu Tenho cuidado O Lazar Edites colocou soldados à volta do perímetro Mantenho-te atento às patrulhas Estou a soar como uma prostituta numa igreja Mas tu levaste uma prostituta à igreja Por que não? Ei, cuidado Ali à frente Não deixe que te vejam Vamos acabar com estes tipos Sem barulho Silenciosa menos, mate Que ao contrário Barulhento Cabem com ele Cabem com ele Não os percam de vista Intruso Intruso Parece que conseguimos atravessar por ali Talvez tu consigas Ok, aguenta aí mais um bocado, avôzinho Vou ver se encontrou outra maneira de subir Cuidado Ah, perfeito Obrigado Por aqui Nate, deve-se estar perto do primeiro local de escavação Já deviam ter voltado Merda, vamos avistar Matem-nos Eles não podem avisar o resto do acampamento O que é isso? O que é isso? Devem estar a chegar ao primeiro acampamento. Coloquei mais dois explosivos aí dentro. Mas vão ter de evacuar o local antes de poderem em paus. O que é que ele quer encontrar? O que é que ele quer encontrar? Não deixe o Lazarevich ouvir-te falar dessa maneira. O que é que ele quer encontrar? O que é que ele quer encontrar? Bom, dá uma sensação. Mãos ao ar! Larguem as armas! Mãos ao ar! Ok. Temos de encontrar aqueles explosivos e armá-los. Ainda temos de armar três explosivos. Só devem faltar mais dois. Muito bem. Mais um. E vamos embora daqui. Ok. Já estão todos. Agora vamos fazer uma visitinha ao Lázaro, entende-se. Não chegue lá. Anda. Eu ajudo-te a subir. Ok. Vá lá. Gira-se de salta. Tens um ótimo traseiro, Sally. Obrigado. Aqui vai. Muito bem. Deve ter sido um grande tsunami para empurrar estes navios para tão longe. Baixa-te. Merda! A bomba avariou-se outra vez. Esta porcaria está sempre a avariar-se. Vamos arranjá-la para conseguirmos sair daqui. Olha, não estão armados. Bem, não são muitos. Vá lá. Podemos acabar com eles. Eu não sei, Sally. Talvez... Vamos ao ar! Luto, tenha-me dado jeito, Mazdinha. Ei, estavas a safar-te bem. Já chega de frivolidades, rapaz. Vamos, temos trabalho para fazer. Isto vai doer amanhã. Já chega de frivolidades, rapaz. Vamos, temos trabalho para fazer. O que é que significa frivolidade? Aposto que, se seguirmos a mangueira, encontramos o acampamento. Tu segues sempre a mangueira. Exatamente como em Monte Real, hein? Nunca te vais esquecer disso, pois não? Acho que estou a ver o acampamento ali à frente. Ok, estás pronto? Não, espera, espera. Aguentei um pouco. Três meses e ainda não encontraste nada. Bem, espera, esperei um pouco. Nós temos... Comandante! Deve ser o Ozarevich. Este homem foi apanhado a roubar artefatos na Zona 5. Tu ias trair-me por isto? Não, não, Zoran. Eu posso explicar. Não, não é preciso. Estou rodeado por traidores e idiotas. O que achas de estragarmos o dia a este tipo? Dele. Dispersem e investiguem o perímetro. Vão! Vamos! Agora é contigo, rapaz. Eu cubro-te daqui. Ah, um idiota qualquer deixou aqui uma espingarda. Cuidado, Nate. Parece deixar uns soldados para trás. Ok, rapaz. Está na hora do espetáculo. Ele paga um ordenado de merda. Cala-te, está bem? Estou forte das tuas queixas. Descubro-te! Descubro-te! Vamos lá! Bem, o Ozarevich não anda a brincar, Sally. Devias ver o que ele aqui tem. Há documentos de todas as expedições para encontrar Xambala. Tem informações desde 1600. E que tal os diários de Marco Polo? Aqui estão. Pelas despachas, não tens muito tempo? Sim, sim, claro. É concedido ao peregrino merecedor um passaporte dourado. Para conquistar obstáculos na sua viagem para Xambala. E isso quer dizer o quê? Eu sei lá. Espera. A mais, foi com grande tristeza que abandonei os meus companheiros ao seu destino. Um destino decretado pelo terrível peso que carregamos deste Xambala. Devem ter pensado que o tsunami era uma espécie de castigo divino. Espera aí. Raios, acho que a pedra de Chintamani não está aqui. O quê? Há ouvido. Teria preferido sofrer a fúria da Kublai Khan em pessoa do que remover a pedra de Chintamani daquele santuário sagrado. O Marco Polo nunca teve a pedra. Então de que peso terrível está ele a falar? Eu não sei. Então se a pedra não está aqui, de que é que o guardar evites anda à procura? Xambala. Aqui em Borneo? Ele está um bocadinho longe, não achas? Ele deve estar a tentar encontrar o trilho do Marco Polo. De volta a Xambala. Por quê? Porque a pedra ainda lá está. Chloé, podes falar? Espera. Sim, estou aqui. Nas escavações que têm feito encontraram alguns corpos ou restos? Não, agora que falas nisso nada, porquê? Mais de 600 pessoas naufragaram aqui, mas não há corpos. Não acham isso estranho? Então onde foram parar? Para onde irias se houvesse um tsunami? Para terrenos elevados. Bingo. Aposto que naquela montanha encontramos os amigos do Marco. Chloé, podes ir connosco? Eu já vou ao caminho. Ótimo. Oh, não. Nate, tens de sair já daí. Dá-me só mais uns minutos, Sully. Tu não tens mais minutos. O que é isto? Estão mortos! Oh, merda! Dispersem! Baixa-te, rapaz. Eu estou de cobertura. Granadas? Bem, que conveniente. Vai aí, explodir! Intruso! Na esquerda! Não sei. Vai ver. Ataque! Há mais deles! Há mais deles! Tá! Há mais deles! Não sei se o problema, hein? Finde. Tadão! Com você! Esclarei, Lataíra. Não estão a flanquear-nos! Eles rodam-se em massa! Eles tiveram reforços! Não baixe sua guarda, rapaz! Eu farei conseguir! Não! Oh, wow! Juntos! Acabic oil! A batalha! A batalha! A batalha! A batalha! A batalha! Você vai fazer isso! Não sei, rapaz, se você quiser se não agrega. Vou correr, eu não sei. Cali? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Ei, acho que encontrei alguma coisa. Aqui. O quê? Devem ter carregado todo o material até aqui acima depois do naufrágio. Mais resina. Eu já vi isso. Sua. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri